Música Música Como tragédias fluvinhas Como uma chuva casual Como novela sobre a vida de um antigo manejado Música Hoje a destruição mais igual foi medida Em pequenas despações Ponto nas manchetes do jornal Que deu a libertar Ela tinha mais um filho e não feliz Esperado foi por é que segure Música Música